Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Giro do Dia. Sexta-feira, 1º de outubro de 2021, eu sou Evandro Lima, vamos lá, vamos começar um dia de alta, o IBOV ganhando bastante força nesse momento, subindo 1,61%, 66% agora, já mudou enquanto estou falando, como foi rápido, e lá fora também as bolsas que começaram no vermelho também já viraram para o positivo. Ontem à noite, o Congresso americano aprovou uma trégua lá para o teto de gastos dos Estados Unidos, aprovou uma lei que até dezembro está tudo bem, e até lá se ganha tempo para discutir melhor esse limite das dívidas americanas. Mas mesmo assim, os mercados estavam meio receosos e eles começaram no vermelho. Mas a grande notícia que está catalisando essa alta mais forte é um laboratório americano, o laboratório MEC, que anunciou que já está em desenvolvimento uma medicação para tratar a Covid-19. Lembrem-se que até o momento a gente não tinha nada para tratar a Covid. O que a gente tinha era vacina para tentar atenuar os sintomas, mas medicação que é bom, nada. Então realmente veio essa notícia e o mercado está aí no embalo disso daí, tomara que realmente a coisa se concretize, para não seja aquele famoso boato, aí sobe e depois dá para trás, não é bem assim, e volta tudo, mas realmente aqui é uma alta bastante acentuada. E olhando aqui a situação do nosso IBOV, apesar de nós ainda termos tendência de baixa, mas note que agora a gente já dá para dizer que tem dois fundos mais altos. Se semana que vem continuar nesse embalo e voltar acima dos 115 mil pontos, talvez um pouquinho antes, 114 mil pontos, opa, já seria um início de reversão de tendência para alta. Então sem soltar fogos, tá? Mas realmente aqui, um finalzinho de semana se continuar desse jeito, muito, muito promissor. Bom, vamos lá agora para os ativos que vocês escolheram. Votação encerrada, enquete. Disparado, Banco do Brasil 30% dos votos, seguido de Petrobras 19%, Pets 13%, BRF 8% empatado com Banrisul. Então vamos começar primeiro pela... Pelo Banco do Brasil. Bom, Banco do Brasil, o que a gente pode dizer de Banco do Brasil? Banco do Brasil vem de uma tendência de baixa, mas ele já está começando a estabilizar. Ainda não está no ponto, mas ele pode estar se preparando para a viradinha, para a reversão de tendência para alta. O que que precisaria acontecer? Para começar a animar Banco do Brasil. Uma antecipação talvez aqui acima de R$29,80. Então acima de R$29,80 já dá para começar a pensar numa comprinha. E confirmação acima de R$30,20. Mas vamos colocar no radar R$29,80, com possível stop inicial, poderia colocar abaixo da mínima de ontem? Até poderia, tá? Mas para não ficar tão raso, R$28,60 acho que estaria um stop interessante. E num primeiro momento, tentar trabalhar até aqui em cima, essa resistência intermediária de R$32,40. Mas por enquanto não dá para fazer nada ainda. Petrobras está com baita viés de alta, mas tudo isso dentro de um quadro de indefinição. Deixa eu até traçar, como eu estou com muitas marcações em cima, vou pegar minha ferramenta de desenho, que assim fica mais claro para vocês. Olhem a situação aqui de Petrobras. Isso aqui é o que a gente conhece como consolidação ou congestão. Então a Petrobras tem um bom viés positivo, mas num quadro de indefinição. Evandro, estou fora de Petrobras, dá para comprar? Por enquanto não. Espera superar esta parte superior. Então rompeu aqui em cima, maravilha, compra. Ou, se eventualmente der para trás, menos provável nesse momento, abaixo desse patamar, R$23,70 é pouco, R$23,70, aí é venda. Então mais ou menos aí, acima de uns... Vou pegar aqui minhas marcações. Acima de... Opa! R$28,50, dá para pensar numa comprinha. E quem está dentro? Como está com viés positivo, eu cravaria o alvo nesta região. Próxima da lista, ações da Pet. Essa daqui desenhou e acionou um ombro, cabeça, ombro, e já está com o objetivo de queda concluído. Está recuperando bem no dia, mas ainda está bem flexionada para baixo, mas pela figura que ela fez, ok, objetivo concluído, se quiser dar uma descansadinha, fazer o repique, está tudo certo. Mas nesse momento, fazer contra a operação, contra a tendência. Porque nesse periodozinho aqui, ela já está em tendência de baixa. Então qualquer alta que a Pets fizer, é movimento corretivo. Essa aqui não acha uma boa pensamento em compra. Mas de qualquer forma, para quem gosta de sinais gráficos, de candlestick, isso aqui é um martelo. Se superar a máxima de hoje, na segunda-feira, em tese, entre em situação de compra com stop abaixo da mínima de hoje. Próxima ação, BRF. BRF vem com bom viés de alta. Isso aqui já está com cara de reversão de tendência, mas não dá para entrar agora. Subiu muito, se eu fosse fazer uma compra, olha o stop onde que estaria. 22,40 km de distância. Então o que precisa acontecer com o BRF para quem está de fora para criar essa condição de compra. A menos que seja uma situação de médio prazo. Se for uma situação de médio prazo, perfeito. Está em tendência de alta, ok. Mas numa situação mais curtinha, esperar uma próxima correção, movimento para baixo, fez um fundo mais alto em relação a esse daqui de 22,39, ok, começou a subir. Aí dá para encarar uma compra. Por enquanto, não tem muita coisa a fazer. E note que o BRF já começa a desacelerar um pouquinho. Então não vamos pegar agora justamente porque ela está perdendo a força. Vamos pegar ela descansada e esperando ela ganhar força novamente. E nessa retomada, quem sabe, um alvo aqui na cabeça, lá nos 31,92. A última, finalmente, Banco Banrisul. Esse aqui está bem confuso, mas isso daqui também sugere uma acumulação. Pode estar se preparando para a reversão de tendência para a alta. Não tem muita coisa o que fazer. Se vocês quiserem, o que dá para fazer é marcar aqui esta região do caixote e esperar. Ou seja, acima de 12,43 pode dar um startzinho de compra. Talvez, se continuar subindo, não cair mais do que isso, talvez com o stop abaixo da mínima de hoje ou da mínima de ontem. E nesse caso, se a compra acionar, dá para tentar trabalhar até essa região de resistência lá nos 14 e 27. Então seria o alvo sugerido para tentar trabalhar. Tá bom? Mais importante, pessoal, IBOV está fazendo a lição de casa dele hoje, subindo bastante. Tomara que ele continue assim até o final do pregão. E tomara que, durante o final de semana, na segunda-feira, a gente também siga nesse mês o embalo, porque com certeza para cima é muito melhor. Um excelente final de semana a todos. Espero que vocês tenham gostado das análises. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Valeu.